O Parlamento francês aprovou esta quarta-feira o segundo plano de apoio à Grécia proposto pelos líderes da Zona Euro na cimeira de 21 de julho. O plano prevê o prolongamento da missão de assistência do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. A votação partiu o Parlamento em duas partes. A favor votaram os deputados da UMP e do Novo Centro. O Partido Socialista absteve-se enquanto a restante esquerda, em bloco, votou contra. O plano prevê o apoio de 109 mil milhões de euros e contará com a participação do setor financeiro privado. O plano prevê-se enquanto a restante esquerda, em bloco, votou contra.